3, 2, 1 Ah, estás a sentir essa dor, maninho? Deixa eu ver se consigo fazer alguma coisa por ti Oh! O que é isto? Ah, tinhas um piquinho nos teus circuitos, mano DoorBot, roubo o fixe Oh! Fixe Fixe Oh! Tá cheio, agora vai-te embora Fixe Aos vossos lugares, preparados, olhem Ah! Alerta, Brumalho! Alerta, Brumalho! Piscou Ah-ha! Não te escondas, esconder não vou Vai devagar na tua onda estou Vou dar-te coisas que nem sempre dou Ouve amor, este é o meu som Vilãs não vou apanhar Com vilãs eu vou passear Vilãs não vou apanhar Com vilãs eu vou passear Vá lá, vá lá, vá lá Vá lá, vá lá, vá lá Vamos passear ao vento Manda fotos às amigas A qualquer momento É emoção e razão Pela manhã que sensação Descapotável arrolado Em qualquer estação Não teres estilo num dia de sol Ou melhor sou o teu anzol Tu és minha, és o meu farol Ouve-me bem, sou o teu roxinol Teu roxinol Não te escondas, esconder não vou Vai devagar na tua onda estou Vou dar-te coisas que nem sempre dou Ouve amor, este é o meu som Vilãs não vou apanhar Com vilãs eu vou passear Oh, não, não Venham visitar o zoo de festinhas de Jump City Temos muitos animais onde podem esfregar as vossas mãozinhas Temos um porco Um cavalo Um veado Um urso Um castor Um cão Outro cão Procuram uma coisa mais exótica Temos uma girafa Um grande elefante Um rinoceronte Um macaco tonto E um gorila mau E não é tudo Não é? Nope Temos um tiranossauro Um heterodactilo Um triceratopos Um bisceratopos E não se esqueçam do brontossauro Aposto, pensam que não temos uma cobra com cabeça de galinha O quê? Pois enganam-se, claro que temos uma cobra com cabeça de galinha Temos todos os tipos de aberrações adoráveis para vocês tocarem com os vossos dedos carnudos Tipo... Um tigre com um corpo de golfinho Peçam que nós temos A sério Basta dizer e ver a magia acontecer Lama com pescoço de crocodilo E uma vaca a fazer de calda É um zoo de festinhas de Jump City Localizado na ilha dos Teen Titans Basta virem pela costa e nadarem até ao edifício gigante em forma de T Venham fazer festinhas a todos os animais Oh, olá, Lubinho O quê, rapaz? Há problemas alguns? Onde, rapaz? No antigo poço? Anda, vamos lá! É neste poço, rapaz? Não? É noutro? Ok! Em que poço é que é, rapaz? Disseste, saberei quando o vir? É neste? É neste poço, rapaz? Qual é o problema, rapaz? Qual é? Está dentro do poço, rapaz? Tu queres que eu entre ali? Queres? O poço existe um sacrifício Ah, eu não sei bem sequer Oh, ok, então eu vou Aqui vou eu E aí